Então é essa outra que eu peguei na net Vou fazer os kits dela Vou botar ela aqui A lateral aqui Vou botar aqui Vou botar aqui tudo Então Só montei ela aí Se esbaixei O ronco que estou usando Peguei lá no canal do HD Se inscreve lá Ela está 100% adaptada Está Também Vamos ver de roletando a leite Canta sem filtrar Canta, canta Chambra Baixa a leite, gato Se eu diverti Acho que ela está uns 8 MB Está pesadinha Mas é o que está tendo Por enquanto Tchau Tr� 3 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.